Outros dizem, a vida é minha. Deus me deu a inteligência para que eu a administre. Outros ainda dizem, eu sei que Deus existe, mas Deus está no céu. Deus não se importa muito com as nossas pequenas decisões somadas diárias. Mas isso não é verdade. Porque quem ama como Deus ama, jamais seria indiferente às pequenas escolhas que fazemos a cada dia. É como nós fazemos com os nossos filhos. Eu estou hospedado na casa de um casal aqui em Santiago. De André. De Marcos. Eles têm um filho pequeno. Quanto anos? Três anos. Uma pimenta. Um coite. Uma pimenta. Pimenta, um coite. E ontem, ayer, ontem à tarde. Ayer, a dia de tarde. Eu estava na casa onde eu estou hospedado. Eu estava nessa casa, na casa deles. Conversando com uma pessoa que mora na casa, uma irmã nossa. Conversando com uma pessoa aí na casa. E, de repente, estava todo mundo silencioso. E havia como um tremendo silêncio. E eu sei que o garotinho. Eu sei que o chiquito, David. Ele raramente fica quieto. É muito raro que se ponga quieto. E estava todo mundo silencioso. Havia muito silêncio. E eu disse para Gil. Gil, está muito silencioso. Eu lhe digo a la muchacha, hace bastante silêncio. Aí ela disse, ele está vendo desenho animado. Ah, está mirando la tele, dibujitos. Eu não sou o pai da criança. Eu não sou o pai da criança. Digamos, eu sou o tio da criança. Podemos dizer que sou como um tio. Mas quando você é pai. Todo filho é seu filho. Todo filho é seu filho. Toda criança é sua criança. Todo filho é seu filho. Um pai está sempre atento a isso. Onde está o meu filho? Onde está o meu filho? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? De qualquer forma, a moça subiu. De qualquer maneira, a muchacha subiu. Para ver se de fato ele estava vendo desenho. Para ver se realmente estava aí mirando la tele. Parece um detalhe. Parece um detalhe. Mas quem ama está atento a estes detalhes. Mas quem ama está atento a estes detalhes. Não quer dizer que Deus fique se intometendo na nossa vida a todo momento. Quer dizer que Deus esteve todo o tempo metendo-se em nossa vida. Mas Ele está nos dando a liberdade que Ele acompanha com o seu olhar de amor. Mas Ele nos dá uma liberdade que Ele acompanha com o seu olhar de amor. Quando nós usamos mal essa liberdade. E quando ela usamos mal. Nós pecamos. E nós precisamos nos arrepender do que nós fizemos de amor. Para poder reencontrar a intimidade perdida com Deus. Para que podamos descobrir, reencontrar essa intimidade que hemos perdido com Deus. A história do filho pródigo. A história do filho pródigo. O pai nunca deixou de amar o filho. O pai nunca deixou de amar a sua filha. Quando o filho voltou. O pai o acolheu e o perdoou. O pai o recebeu e o perdonou. É assim que Deus faz conosco. Assim é assim que Deus faz conosco. Deus espera que podamos regressar, volver a seu encontro. E se nós vimos ao seu encontro. E se nós vamos ao seu encontro. Ele estará de braços abertos para nos receber. Ele estará de braços abertos para nos receber. Mas atenção. Pero atenção. Ele espera que você se levante e venha ao seu encontro. Ele espera que tu te levantes e vayas ao seu encontro. Porque levantar-se e ir ao encontro do pai. Porque levantar-se e ir ao encontro do pai. Faz parte daquele elemento que lhe pertence. Faz parte desse elemento que te pertenece. E que não pertence a Deus. E que não pertence a Deus. É a parte que te cabe. É a parte que te toca. A parte que toca a Deus é te perdoar. A parte de Deus é perdonar. A tua parte é reconhecer que errou. Tu partes reconhecer que te has equivocado. Pela graça do Espírito Santo. Pela graça do Espírito Santo. E levantar-se e ir ao encontro do pai. E levantar-se e ir a ser padre. Porque se tu fores Deus e irá te perdoar. Porque se tu vas, Deus te perdoará. O filho pródigo teve uma experiência de perdão. Tuve uma experiência de perdão. Porque ele se arrependeu do que ele fez de errado. Porque se arrependeu do que ele fez de errado. Quando ele se arrependeu. Quando ele se arrependeu. Ele conseguiu ter a força para voltar. Logrou ter a força para morrer. E aí pôde experimentar o perdão de Deus. Quem pôde experimentar o perdão de Deus? Não culpemos a Deus pelas nossas dores. Não deixemos a culpa a Deus por nossos dolores. Pelos nossos sofrimentos. Por nossos sofrimentos. Não julguemos sobre Deus às vezes a responsabilidade que nos pertence. Não julgamos em Deus a responsabilidade que nos pertence a nós. Mas também não queramos ser adultos demais. Mas também não queramos ser adultos demais. Como se não tivéssemos um pai que cuida de nós. Como se não tivéssemos um pai que cuida de nós. Não sei se no Chile isso acontece. Não sei se se passa em Chile. Mas em Brasil eu encontro muitos irmãos. Pero em Brasil eu encontro muitos irmãos. Que se sentem... Que têm um certo orgulho. Que têm como um certo orgulho. De serem da igreja. De pertenecer à igreja. E que estão sempre se colocando como adultos diante de Deus. Que sempre se ponem como adultos diante de Deus. E raramente se colocam como filhos, como crianças. E raramente se ponem como filhos. Como filhos. Tomar-se filho ao olhar de Deus. Hacer-se filho bajo a mirada de Deus. Não se trata de uma infantilização da fé. Não se trata de ser infantil na fé. Mas aprender como Santa Teresinha do Menino Jesus. Que a pequena via é capaz de nos santificar. A pequena via é capaz de santificar. Quando não importa a idade que eu tenha. Não importa a idade que eu tenha. Se eu sou casado ou solteiro. Se eu sou avô ou sou jovem. Se eu sou abuel ou não sou jovem. Nós somos sempre filhos. Somos sempre filhos. Deus é sempre nosso padre. E Deus sempre será nosso padre. Não é como nós fazemos com nossos filhos. Não é como nós fazemos com nossos filhos. Eu tenho filho de 13 anos. Eu tenho amigo de 13 anos. Chama-se João Pedro. Se chama Juan Pedro. Ele está na adolescência. Antes de eu vir para cá. Eu estava deitado. Ele se deitou ao meu lado da cama. E eu disse para o meu filho. João, eu quero um beijo. E eu lhe disse. Juan, eu quero um beijo. E ele me deu um beijo na testa. Me deu um beijo na frente. Na testa. Frente. Frente. Ok. E eu disse. João. Eu quero um beijo de filho. Eu quero um beijo de filho. O que acontece. O que acontece. O adolescente tem vergonha. A medida que vai crescendo. O adolescente tem vergonha. Quando vai crescendo. Por exemplo. Eu vou levar os meus filhos para uma festa. Por exemplo. Se leva a uma festita. Eles querem que a gente deixe-os na esquina. E não enfrente a festa. Eles querem que eu deixe-os na esquina. Como se eles quisessem demonstrar que já são adultos sem serem. Querendo mostrar que já são como se for adultos. Às vezes eu deixo os meus filhos em aniversários. Às vezes eu deixo meus filhos em um cumpleaños. E eu quero, como um bom pai, deixar em frente a entrada. Como um bom pai. E eu quero entrar na festa. E eu quero, como um bom pai. Quando o carro vai chegando perto da entrada. Eles dizem. Papai está ótimo. A casa está bem. Muito bem aqui. Dê-me aqui. Existem adultos na festa. Que agem da mesma maneira. Que atuam da mesma maneira. Querem ser sempre fortes. Sempre adultos. Sempre adultos. Não permitem uma simplicidade na festa. Não permitem uma simplicidade na fé. Não relaxam na vivência da fé. Não descansam na vivência da fé. São vigorosos moralmente. São exigentes. São exigentes. Julgam os outros. Vivem uma fé que os esmaga. Vivem uma fé que os aplata. Porque não conseguem viver tudo aquilo que a fé perde. Porque não oram a viver tudo o que pede na fé. E são extremamente rigorosos com os outros. E são muito vigorosos com os outros. E não se permitem também ser filhos. E não se permitem ser filhos. Não tem olhar de misericórdia. Não tem olhar de misericórdia. E quando encontra alguém que fez algo de errado. E quando encontra alguém que a gente ou algo malo. Ele acaba de afundar na pessoa. E termina de apartar na pessoa. Ela já está sufrida pela dor. A pessoa já sufre por o dolor. E a esse cristão chega para afundar na pessoa. Como diz Jesus. Como diz Jesus. As profecias se referindo a Cristo dizem. Algumas profecias que nos se refieram a Cristo nos dizem. Ele não apagará a chama que ainda fomega. Não apagará a chama que ainda queima. Nem quebrará o caniço rachado. Nem romperá o canio que está roto. Quando Deus vê uma chama que está apagando. Quando Deus vê a chama que se apaga. Por exemplo, de uma vela. Por exemplo, aqui de uma vela. Se Deus vê que a vela está com a chama apagando. Se Deus vê, por exemplo, uma vela que está com a chama apagando. Como se nós fossemos uma vela. Como se fôssemos uma vela. Deus fará tudo para que a vela cresça. Deus fará tudo para que a chama cresça. Ele não vai apagar o que já está pequeno. uma pessoa que já está ferida pelo seu próprio pecado machucada pela vida danhada pela vida chega rachada pela vida chega rota pela vida Deus não acaba de quebrar Deus não termina de romper Deus não faz assim Deus ama Deus ama Deus perdoa Deus acorda mas às vezes nós somos assim nós somos mais rigorosos sendo imperfeitos somos mais rigorosos ainda sendo imperfeitos do que Deus que é perfeito o é o é Deus que é perfeito é o é o que Deus que é perfeito vou repetir nós somos mais exigentes sendo imperfeitos do que Deus que é perfeito que Deus que é perfeito o é já está entenderam sim? perfeito muitas vezes acontece muitas vezes se passa e aí perde a alegria da fé nós não podemos perder de vista nunca não podemos perder de vista jamais se nós somos filhos de Deus que somos cínicos de Deus que somos filhos de Deus e é importante que você se permita viver isso porque às vezes você encontra pessoas que são burocráticas na fé que às vezes encontramos burocráticas na fé pessoas rigorosas e rígidas pessoas rigorosas e rígidas até fisicamente falando até fisicamente falando que não conseguem desfrutar da alegria da fé que não logra desfrutar da alegria de ser cristiano que tem uma visão negativa na fé que olha para o mundo sempre com o dedo em rixe para condenar que sempre mira o mundo com o dedo para condenar que vai jogando as pessoas pela roupa que elas vestem e busca a pessoa pela roupa que põe e que está permanentemente jogando o mundo como mal e que sempre busca o mundo como mal e é incapaz de ver o bem mesmo naqueles que não são da igreja e não é isso que Deus tem pedido para nós e não é o que Deus nos pede o Papa Francisco tem falado sobre isso que nós precisamos ir nas periferias existenciais para levar o amor de Deus às pessoas porém a primeira condição para eu ser instrumento do amor de Deus é que eu tenha sido atingido por este amor é ser alcançado por este amor eu jamais terei misericórdia do meu irmão se eu mesmo não tivesse sido objeto da misericórdia se não fui alcançado por dar misericórdia por isso que os mais pecadores normalmente são os mais misericordiosos normalmente são os mais misericordiosos porque quando eles veem alguém numa situação errada porque quando vê alguém numa situação mal eles dizem eu faria pior do que você eu sou pior do que você e quando eles acolhem um pecador que vem ao nosso encontro ele o acolhe acolher um pecador não significa acolher o pecado mas significa acolher a pessoa na sua ferida e na sua dor nós precisamos aprender isso com o próprio Deus o mundo precisa desse tipo de fé o mundo precisa desse tipo de fé dessa fé amorosa que resgata os perdidos não sei se vocês viram na internet não sei se vocês viram na internet a imagem do Papa Francisco abraçando a um senhor cheio de erupções em toda a sua pele totalmente tomado de erupções quem viu essa imagem quem não viu essa foto por favor levanta da mão graças graças essa imagem do Papa Francisco abraçando aquele homem essa imagem do Papa Francisco abraçando aquele homem é a imagem do que Deus faz com cada um de nós é a imagem do que Deus faz com cada um de nós porque nós também somos doentes porque nós também somos enfermos porque nós também temos erupções que talvez as pessoas não sejam capazes de ver que talvez as pessoas não tenham a capacidade de ver às vezes quem está do meu lado não sabe quem eu sou às vezes quem está ao lado meu não sabe quem sou eu mas Deus sabe quem eu sou mas Deus sabe e Deus conhece as suas erupções Deus conhece as suas erupções e te ama do jeito que tu és e te ama como tu és aquela imagem do Papa Francisco abraçando aquele senhor abraçando aquele homem depois de uma entrevista ele disse o Papa me abraçou sem ter medo de me abraçar ele disse as pessoas quando me veem elas me evitam elas têm medo de mim a minha doença não é contagiosa e ele ficou impressionado com a acolhida que o Papa Francisco fez com a acolhida do Papa queridos a imagem do Papa Francisco abraçando aquele homem é a imagem de Deus que nos abraça é a imagem de Deus que nos abraça mas atenção é também a imagem de nós que abraçamos os filhos da vida é também a imagem nuestra quando abraçamos a los heridos meus irmãos se os pecadores se os pecadores não conseguirem se sentir acolhidos na igreja se os pecadores não se sientem acolhidos na igreja onde eles serão acolhidos onde serão acolhidos se entre nós se entre nós os que são marcados e feridos pelo pecado afinal todos nós porque todos somos não forem acolhidos por nós nós que somos a igreja de Jesus Cristo que cremos no amor onde eles serão acolhidos quem os acolherá quem os receberá quem os receberá ademais se eu não sou capaz de receber o ferido eu tampouco serei acolhido quando eu for da minha filha por isso a experiência da misericórdia com meu irmão parte da constatação da minha própria miséria quanto mais consciente eu sou da minha miséria quanto mais consciente sou de minha miséria de meus limites maior será minha compaixão para colher o outro por detrás de todo cristão rigoroso que está com o dinheiro sempre em risco para apontar o erro do outro e sempre está apontando o erro do outro se esconde alguém que não sabe quem é que não se conhece porque quem se conhece nesse processo de relacionamento com Deus e nesse processo de relacionamento com Deus ele sabe que não pode apontar o dedo para ninguém sabe que não pode apontar o dedo a nadie porque há três dedos que apontam para ele e que há três dedos que apontam para ti cada dedo que o aponta para o outro cada dedo que aponta o outro e tem três que apontam para mim e não é isso o nosso chamado nós não somos chamados a apontar Deus estamos chamados a acolher pessoas para fazer isso com os outros precisamos primeiro ser acolhidos por Deus é uma cadeia de amor eu uso mal a minha liberdade eu pequei eu me arrepiento eu procuro um sacerdote e me confesso retorno aos braços do Pai na igreja sou acolhido por Deus me sinto perdonado e aí eu saio para acolher aqueles outros aos que é um conto no meu dia a dia que são marcados também pela ferida do Pai isso se faz como uma cadeia de amor o mundo está cansado de ouvir palavras de condenação de lutar palavras de condenação de palavras de julgamento palavras de juízo os pecadores já ouvem demais que são pecadores os pecadores já escutam muito isso somos pecadores o que eles mais precisam ouvir o que necessitam ouvir é que vocês são pecadores sim é que sim, são pecadores nós também somos pecadores todos nós somos pecadores todos nós somos salvados por esse amor assim como eu fui salvo por esse amor este amor também pode salvar você este amor também te pode salvar mas eu sei o que está do seu lado porque eu já estive aí porque eu estive aí eu sei o que é uma vida sem Deus eu sei o que é uma vida sem Deus eu sei o que é uma vida sem Deus eu sei como é vazia uma vida sem Deus eu entendo como você se sente eu entendo como você se sente Ele salvou a mim Ele me ha salvado a mim Ele pode salvar a ti junta-se a nós é esse o movimento da Eva é esse o movimento da Eva mas só terá misericórdia mas só terá misericórdia se experimentarmos a nossa própria miséria se experimentamos nossa debilidade e não precisamos fazer muita força basta perguntar a quem mora conosco quem vive conosco diz muito bem quem somos que vive conosco diz muito bem quem somos Muitas vezes nós queremos aparentar para as pessoas que somos maravilhosas